Já pensou em ter a praticidade dos cabelos lisos de salão em casa, em dormir e acordar pronta e bela para sair, sem ter que se preocupar com cabelos armados, com frizz, desalinhado? O que ninguém te contou sobre o segredo das blogueiras, está sendo revelado agora. Chegou um novo alisante natural de chuveiro, hoje nós vamos te contar tudo sobre o Smooth Experience, uma escova progressiva que você pode fazer em casa, e que está fazendo a cabeça de muitas mulheres e famosas também. Então fique até o final do vídeo, pois trouxemos dicas que realmente funcionam, baseadas em experiências e avaliações de consumidores reais. O canal Eulinda Bela, preza pela sua beleza e saúde, fazemos um trabalho sério para ajudar o consumidor. Trazemos informações de forma gratuita, para te ajudar a ficar mais bela e com total segurança. Só te peço, por favor, para se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. O Smooth Experience é uma poderosa e revolucionária progressiva sem formol que vai te proporcionar cabelos lisos todos os dias. Você não precisará perder mais tempo no salão. Já pensou ficar com o cabelo liso no conforto da sua casa, sem complicações em apenas 4 passos? Aposte no Smooth Experience e surpreenda-se com os resultados. O principal componente do Smooth Experience é o Proliss 100, responsável por deixar o cabelo com um efeito liso mais natural e sem frizz. O Smooth Experience não possui cheiro, não faz fumaça e não provoca ardência no couro cabeludo ou qualquer outra reação desagradável. O Smooth Experience tem uma tecnologia que vem sendo usada a favor da beleza do cabelo, que age na cutícula do fio, sem agredi-la. Sela, protege e reorganiza essa fibra naturalmente, sem causar qualquer tipo de dano. Ela reduz o volume e abre os cachos e alisa 100% nos cabelos cacheados e ondulados. Sem contar que confere brilho, retira o frizz e o volume. Pode ser usado em todos os tipos de cabelos, é compatível com cabelos loiros, tingidos e com outras químicas. Seus principais benefícios são. Alisa os cabelos, principalmente se você tem cabelos ondulados ou cacheados. Ela ajuda a reduzir o frizz e dar um aspecto mais liso e disciplinado aos cabelos. Redução de volume. Se você tem cabelos muito volumosos o Smooth Experience reduz o volume e dá um aspecto mais solto e natural aos cabelos. Redução de tempo de penteado. Para algumas pessoas, a escova progressiva pode ser uma opção mais prática e rápida para pentear os cabelos todos os dias, já que ela ajuda a diminuir o tempo de secagem e modelagem dos cabelos. Durabilidade. O Smooth Experience tem uma durabilidade maior do que outros tratamentos capilares, como alisamentos químicos, e pode durar até 3 meses, dependendo do tipo de cabelo e dos cuidados que são tomados após aplicação. Efeito de salão em casa sem gastar uma fortuna. Sem usar formol. Sem danificar os fios. O Smooth Experience conta com a linha completa que contém um shampoo restaurador e fluido pós-progressiva. Você achará mais informações sobre este produto no link oficial da página que está abaixo na descrição e nos comentários. Para te ajudar o link está com um super desconto concedido para os assinantes do nosso canal, lá a sua compra é segura, além de ganhar frete grátis, 3 e-books exclusivos e 30 dias de garantia. Eram essas dicas que tínhamos para te dar hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal que sempre vamos trazer conteúdo para que você tenha mais qualidade de vida. Obrigado por assistir, até a próxima.